Hoje nós vamos construir uma mob farm dentro de um bloco. É isso mesmo, J-Bo, nós vamos fazer uma mob farm dentro de um bloco. Pra quem não tá ligado, ontem a gente conseguiu pegar esse spawner aqui. Um spawner de zumbi, que ainda não é uma coisa perfeita, mas é uma coisa boa. O meu plano com ele é no futuro transformar em outro mob. Mas hoje a gente vai começar fazendo uma mob farm. Só que, o meu amigo The Let Gamer, que tá com um sorriso estranhamente medonho, não viu ainda a minha mochila jato. É essa daqui. Se bem que ela não tá aparecendo agora, né? Deixa eu colocar pra ela aparecer aqui, ó. É essa daqui, ó. Dá um ligue. Se eu olhar aqui pelo mapa, dá pra ver que ele tá aqui, ó. E andando, e andando. Tá por aqui. Vamos tentar alcançar ele. Eu já até coloquei ele numa cal aqui comigo, gente. Vamos ver se ele desmuta daí. Ó, ele não desmutou, então acho que ele não sabe que eu movi ele de cal no Discord. Ele tá indo pra lá, ele tá correndo. Ó, meu Deus, eu perdi ele. Ele voltou pra casa, acho que ele usou a pedra de teleporte, o obelisco. Mas ele deve tá ali, ó. Vamos tentar chegar nele. Aproveitar que tá até anoitecendo, vai ser bom. Olha ele ali, ó, deitado. Vamos chegar de boinha nele. Vamos chegar de boinha nele. Como quem não quer nada, logo no nascer do sol, vou chegar aqui, ó. Bonitaço, fica vendo. Ó, será que ele vai ver a gente? Olha ele chegando aqui, ó. Será que ele vai me notar? Acho que ele vai me perceber. Em algum momento ele vai me perceber. Opa, amigo, tudo bom? Vé, que susto. Que susto? Eu tô te seguindo faz um tempo pra ver se você me percebia. Não, eu achei que tava pegando fogo na minha casa aqui, porque eu tava mexendo no armazém e tal. Um monte de partícula de fogo, vai. E aí, mano, você tá bom? Tô bom, velho. Essa armadura aí, essa é a netback, velho. Mano, da hora, né? Por sinal, e essa roupa estranha aí? Cara, essa roupa aqui, LG. Nossa, eu tô feio, hein, velho? Meu Deus. Eu tô falando que parece ser o Brian, rapaz. Parece que você pintou seu dente com um barco de tinta e os olhos juntos. Então, se liga, se liga nessa roupa aqui, ó. O que ela faz? Lê pra nós. Deixa eu ver aqui. Bom, eu sou muito bom em inglês, então deixa eu ler aqui em português, né? A maioria das criaturas mortas e vivas se tornam ne... Peraí, então os mobs não te atacam? Não me atacam, só os creeper, né? Porque eles são vivos, né? Mas de resto... Mas o que aconteceu com o seu olho e com o seu dente? Não, o olho tá normal, velho. O dente ou... Ah, eu vou usar colgate, né? Que fala? Ah, sim. Mas daí, você coloca esse chapéu, parece que tá olhando só com uma frestinha. Olha só pra baixo. Olha, parece que dá pra olhar pra baixo. Não é nem pra ver, tu zoio. Zóio branco. Vai, o que você tá fazendo de bom? Cara, eu vou fazer um carrinho minerador, vai. Sério? Aham, vai ser muito doido. Doido, doido, doido. Depois, depois, depois eu quero mostrar pra vocês, você vai gostar. Tá bom, eu vou fazer uma mob trap dentro de um único bloco. Depois eu vou te mostrar também, você vai curtir. Ah, beleza, quero ver, tô curioso agora, hein? Tá bom, tchau, até depois. Fala, Ligê. Olha, eu achei engraçado que ele falou que tava pegando fogo em casa dele. Eu achei legal. Acho que manda uma missão pra ele. Aliás, muito obrigado pelos batatas, né? Porque pra quem não tá ligado, ele que plantou os batatinhos aqui, ó. Delete é a bola, né, gente? Bom, como a gente vai fazer uma dimensão direito de um bloco hoje, eu tenho algumas coisas que eu queira fazer. Antes de qualquer coisa, vamos recarregar nossa jetpack e também a nossa picareta que já tá gastando a bateria dela. É engraçado falar isso, mas nunca achei que eu ia ficar no carregador aqui, esperando que isso carregar. Eu que sou lá, Jô, tá bom, de verdade? Vamos botar a jetpack pra carregar também. Ah, e por sinal, hoje vai ter uma live pra membro, jogando aqui no Irmandade Origens. Se vocês quiserem uma live pra todo mundo, se inscreve no canal. Se nós ganhar dois mil inscritos hoje, a gente faz isso. Agora, depende só de vocês. Manda pra um amigo e fala pra ele comentar. Ó, o que tá fazendo ainda, vai demorar um pouquinho. A minha picareta atunada foi. E como a gente vai fazer uma mob farm dentro de uma dimensão particular, a primeira coisa que a gente vai precisar é desse controle. O Personal Shrink Device. É um nome estranho, né? Ele é basicamente um documento que uso pra entrar na minha dimensão particular. Eu vou precisar de um painel de vidro normal, um livro, barra de ferro, pérola do Eidra e pó de blaze. Felizmente, eu não tenho essas coisas. Mas, felizmente, eu tenho acesso ao Nether. E uma mochila que voa. E eu vi que ele tem um portal do Nether. Vamos ali perguntar para o Delete se ele deixa usar o portal dele. E já vamos falar. Ô, Zé, posso usar o portal do Nether? Pode, uai. Oxe, tem um bicho aqui. Estão até usando já aí, ó. Estão usando já, sem pagar nada. Mas não peça de pagar, não, né? Que é tudo nosso, que é a irmã da Age, né? Não é tudo nosso. Pode usar, mas cinquentinha. Cinquentinha? Tá, me fala qual que é o dinheiro aí desse modpack que não tem. Vai, vai, vai lá, vai lá, vai. Tá bom, obrigado. De novo. Eita, sai, sai, mano. Por que tá cheio de mosquito aqui no Nether? Entrei no portal, fui botar pra gravar. Tem um mosquitão aqui pulando em mim. Peraí, um peitoral de diamante. Mano, esse peitoral da vida máxima de 3.5 significa basicamente que se eu utilizar ele, eu vou ganhar dois corações e meio. Ou dois corações. Ah, não sei, eu vou ganhar os corações a mais. De qualquer forma, eu não me lembro se a gente tem ou já achou alguma fortaleza do Nether aqui no Origins. Então vamos ao nosso compasso do explorador. Escreve fortaleza, seleciona essa daqui e procurar. Achamos uma a 3.500 blocos daqui. Tá, isso vai demorar um pouco. Na real, isso aqui vai demorar muito. Eu vou tentar o máximo possível sem usar a mochila jato, senão ela vai acabar antes de chegar lá, né? De qualquer forma, se eu achar alguma coisa interessante, eu mostro pra vocês. Eu ia comentar que eu tô quase chegando e já mas eu vou abrir uma bem estranha aqui, mas nada muito interessante. Até achar isso. Bom, é um Piglin, ele é rosa e parece muito forte. Ah, querendo ou não, assim eu consigo atacar ele, hein? Contanto que eu não gaste muito gás da minha mochila jato, eu acho que é uma oportunidade de matar um boss super poderoso. Tome! Se o nosso gás chegar a 20 mil, eu paro. Tá com 21. Opa, derrotamos. Pô, eu dropou algumas coisas. Dropou um capacete com proteção 5, mana boost 4 e vida máxima 7. E dano explosivo também é reduzido por 28% e dano mágico por 11. Acho que é melhor que esse daqui, vamos ver. Oi? O que foi isso? Do nada. Mano, esse aqui nasceu do nada. Olha, foi esse item aqui? Na real, isso foi muito estranho, mas eu tô vendo o feixe de luz vermelho ali, ó. Querendo ou não, a gente já tá a 300 blocos da fortaleza do Nether. Então, não vamos perder tempo, não. Mas aquilo ali foi estranho. Ok, estamos a menos de 100 blocos, menos de 30 e aqui está a fortaleza. Ela tá um pouco diferente, né? Vamos combinar, mas ali tem os bases. Vamos pegar eles. Acabei de notar que a fortaleza sendo feita naqueles blocos de tijolo vermelho aqui, ó, bem mais bonito. Pronto, já temos várias de bem suficientes. Vamos tentar pegar esse spawner aqui. Funcionou? Funcionou. E vamos dar uma mina explorada aqui. Vai que tem alguma coisa útil. Eu vou levar essas cercas de ouro aqui de presente para o Delete. Algumas, né? Algumas vão pegar para mim também. Bom, nada muito interessante. Vamos voltar para casa. Na real, é que depois de tanto tempo, apareceu até um aldeão ambulante aqui, que troca vários nadas. Eu me toquei que eu não fiz a intro, né? Que eu estava prometendo todo o vídeo. Vale lembrar que eu só faço a intro todo dia se os vídeos tiver 15 mil gosteis, tá? Então, já que vocês deixaram o gostei agora, que eu sei. Fala, galera! Beleza? Eu sou o Luiz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Irmã da Lioris, né? Meio atrasado, eu sei. Meio atrasado. De qualquer forma, agora a gente já tem como fazer aquele controlinho. Porque a gente conseguiu as varas de Blazer e as Ender Pérolas a gente tem. A gente tem, 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 a gente tinha. Talvez as nossas amigas Ender Pérolas estejam aqui, não é não? Já tomou aqui, ó. Pronto, agora faz foguinho, duas Ender Pérolas, um livro. Pronto, pera aí que tem livro já. Um livro, um painel de vidro, espero que esse funcione e ferro eu tenho em casa. Vamos pegar um ferro aqui. Funcionou, legal. Então temos aqui o nosso controlinho. O único problema dele é que ele não serve para nada, ele é inútil. Para ele funcionar, a gente vai ter que pegar essas ardósia que a gente coletou junto com o Delete, que eu ajudei numa coisinha lá e com alguns diamantes que como eu não tenho, eu vou pegar impressado do meu amigo Delete. Ah, eu já deixei pedido, tá? Ele deixou ou será que não? Bom, fica no ar aí, vocês vão descobrir algum dia. De qualquer forma, a gente vem aqui na nossa mochilinha, faz um bloco de diamante e faz um pouquinho de ardósia polida. Faz assim com elas e tá lá, compact machine wall. Pega essas oito, coloca para cá um bloquinho de diamante e pronto, compact machine gigante. Para quem não sabe, a compact machine é a nossa dimensão portátil e ela tem vários tamanhos. Tendo desde a compact machine pequena, que é 3x3x3, a pequena 5x5x5, a normal 7x7x7, a grande 9x9x9, a gigante 11x11x11 e a máximo, que é 13x13x13. Mas como vocês viram, vai ser um bloco de diamante, então na outra ia ser um de netherite. Não tá tendo, não. De qualquer forma, o que a gente faz agora é esconder essa compact machine. Por enquanto, vou colocar aqui. A gente clica com o controlinho assim e estamos em nossa compact machine. Essa dimensão é literalmente só nossa e as paredes são indestrutíveis. Bem legal, né? E pra sair o seu controlinho. E é nessa pequena dimensão que a gente vai fazer a nossa mob farm em um bloco. E a gente vai usar algumas coisinhas legais. Dando uma olhada nesse modzinho aqui, o Dark Utilities, a gente tem algumas coisas, como essas vector plates. O único problema delas é que elas gastam muito slime e como a gente não tem ainda, a gente não pode utilizar ela. Mas no futuro eu quero utilizar. Ela funciona assim. Você viu aquela esteira de shopping que meio que você fica parado e ela vai fazendo assim, ó, pra você, ó, vai te levando. É a mesma coisa, só que pra mob. Mas como a gente não tem como fazer ainda, eu tenho um outro plano. Vai ser fazer uma mob farm padrão. Pra isso, a gente vai precisar dos vidros com bolsa de tinta pra não passar luz e água. Ela pronta fica mais ou menos assim, ó, prontinho, ó. Fizemos uma geola aqui de ardosa mesmo, porque pra quem não sabe, cada paredinha dessa aqui emite luz. Tanto que se vocês olharem aqui o bloco, olha como que ele fica. Ele tá com luz. Eu deixei esse espaço aqui pra gente colocar o spawner, mas pode ser aqui. Acho que fica melhor se for aqui. O próximo passo vai ser a gente pegar bolsa de tinta de lula e vidro pra gente fazer aquela parede que não passa luz. Vai ficar aqui. Então aqui tem que ter uma correnteza de água. Vamos colocar as plaquinhas já. Aí aqui a gente pode espalhar água à vontade. Essa água tá uma bonita, nem parece que é uma mob farm aqui. Ó, os mobs vão cair aqui tudo. Aí bota uma aguinha aqui, bota uma outra aguinha aqui. Aí no final de tudo eles vão cair bem aqui. Assim, talvez não seja a melhor das opções de todas, mas vai funcionar. Na real, eu acho que seria uma boa a gente tampar aqui e aqui também. Daí aqui no meio a gente bota aquela cerca de ferro que a gente tinha, lembra? Agora vamos pegar os vidros pra gente poder colocar isso aqui pra funcionar e pra gente poder pegar a experiência pra encantar nossas coisas. Eu vi que é uma puta por aqui. Deixa eu perguntar pra ele uma coisa aqui. Calma aí. Ô, Zé! Que isso? Chega a gritar na casa dos outros agora? Mano, eu sou um cara que eu sou um cara que voa, né? Eu posso tudo. E aí, cara que voa, o que você manda? Por acaso você tem vidro ou bolsa de tinta de lula? Vidro? Nossa, eu acho que eu não tenho vidro, LG. Por favor, não me dropa esses vidros que você não tem, então? Quantos você não precisa? Deixa eu pensar. Acho que uns 30. Você deu o azar. Eu não tenho 29, mano. Ah, não. E as bolsa de tinta de lula, você tem? Deixa eu ver. Eu não tenho 10. Cara, então eu não quero 10, tá? Se você não quer, então eu não vou te dar. Tá bom. De nada, por de nada. Tamo junto. Melhor, não tamo junto. Literalmente, né? Valeu. Mano, o apoio é doido, né, mano? A minha dúvida é, será que vai funcionar isso? Eu tenho mais vidro aqui, né? Deixa eu pegar. Eu não sei se vai ser a quantidade que eu preciso. Ah, vou ter que fazer os correntes pretos primeiro. É, na real, a gente conseguiu bastante vidro. Olha, 48. Tá, faltou 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 vidrinhos. A parte boa é que as bolsas de lula a gente já tem, né? Mano, olha que engraçado o afogado. Ele brilha embaixo da água. Que bonitinho, né? De qualquer forma, tchau, amigo. Tchau, prontinho. 16 vidros. Vamos para nossa mob trap. Infelizmente, não achei nenhuma lixeira no modpack. Então, por enquanto, vamos colocar nosso spawner. Ah, não, eu quero de zumbi, não quero esse, não. Mas vamos tirar as luzes daqui para colocar o nosso spawner de zumbi. Porque o meu objetivo com ele é simplesmente ganhar experiência e alguns itens. Na real, o spawner de zumbi é só temporário para eu conseguir o encantamento específico. É que eu sei que o Apple está fazendo uma farm que eu vou precisar muito dessa farm dele. Então, quando ele terminar, eu vou misturar com essa minha farm aqui com uma outra que eu vou fazer. E aí a gente vai poder ter o item mais claro do modpack. Mas por agora, apenas com isso aqui, a gente vai conseguir ter pelo menos os 30 níveis de experiência que a gente precisa. E aí a gente vai poder amanhã fazer o melhor encantamento de todos. Mas é isso, a mob trap ainda de blocos está pronta. O resto vocês vão ter que ver clicando no vídeo que está aqui do lado, tá? Clica aí, ó, clica aí, clica, clica, tchau.